Eu estava ok, sabe? Ela era feliz Só que era da esposa Só que assim, o que pareceu? Eu perguntei e ela nunca me respondeu Se faleceu tudo bem Simplesmente Eu acho que ela deu, sabe? Eu... Sabe? Porque sumiu a mãe E assim, os cachorros nasceram Não parecem relatos Deixa eu mostrar pra vocês Não parecem Não parecem Não parecem, eu juro por eles Vai ter que mostrar a foto da mãe Não, a gente que deixou Eu lhe escrevi e mandei Aí, um dia Ele liga Falando que precisava Sabe? Mandar mensagem Porque é cariño Gostei toda a foto da gente Comentário E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?